Tô na casa da Francine Yuki e eu vou mostrar tudo de pobre que tem aqui. Ah, como você entrou na casa da Francine Yuki? Não vou responder porque senão você é presa. Gente, tô na cozinha dela. Gente, tudo tem roupa. Aqui, ó, o garrafão tem roupa. Gente, o gás usa um vestido. Até o liquidificador usa roupa. Gente, que coisa de pobre. No banheiro até o papel higiênico tem roupa. Gente, coisa de pobre. O shampoo não tem shampoo. Se eu apertar esse shampoo, vai sair só aquele peiro assim, ó. Sabe? Condicionador cheio de água. Afemaria, se você apertar aqui vai sair só água. Afemaria, Francine, vai trabalhar, mulher. Tem nem dinheiro pra comprar um shampoo, um condicionador. Preciso falar alguma coisa desse prego? Cor de pobre, viu? Até comprei aqui, viu, filha? Porque tu tá precisando. Tá precisando que tá muito pobre.